O filho do seu Joaquim, ele que pegou pra criar o menino, tinha três dias de nascido. Justamente, né? Você e sua esposa pegaram pra criar, aí descobriram que ele tava com a colossemia. Com quanto tempo? Tá com cinco meses, nós descobrimos que ele... Pouco tempo, e ele hoje tá com 16 anos. Hoje ele tem 16 anos. É um choque, né? Foi uma batalha grande. Caiu o chão. É, derriba mesmo. Ele tá fazendo um tratamento com o hospital que ele tá... Ele tá hospitalizado no Pronto Médio. No Pronto Médio. Só ele não, a gente também, nós também. Todos, a família toda, não é isso? Porque a gente... Ele faz só aqui um retrato desse cidadãozinho, assim, lindo, maravilhoso. E o que é que ele precisa pra ele tentar ter melhores dias de vida? Ele precisa, Alessio. Ele precisa de pessoas que se sensibilizem e vão no EMOP fazer um cadastro como doadores de medula óssea. Entendeu? Pra que ele volte e tenha a vida normal dele que ele tinha antes. Jogava bola, estudava, brincava. Fazia tudo. Jogava bola, brincava, corria, estudava muito. E pra pessoa ser compatível é muito difícil. Às vezes tem que ser familiar e tudo mais. É difícil. Mas como ele é de criação, é meio complicado com essa família dele? A gente já foi atrás. E o pessoal da família? As duas irmãs, nenhuma foram compatível com ele. Nenhuma foi compatível, não é isso? Mas nós estamos aqui na luta, pedindo todos os dias, indo atrás, correndo, pra ver se a gente consegue. Legal. Confia em Deus. Consegue uma pessoa que seja compatível com ele. E Deus vai dar a vida pra ele. Então a pessoa só ir no EMOP, pensa, olha, eu quero... Me cadastrar como doador de medula óssea. De medula óssea. É simples. É 15 minutos você dá a vida a uma pessoa. Faz o exame só tirando um pouco de sangue? É, você tira um pouco de sangue, colhe uma amostra de sangue e daí vai pra universidade. Você tem Facebook, alguma pessoa entrar em contato contigo, ou telefone? Tenho, tenho, tenho sim. O telefone é 9453-8299. Quem quiser ligar pra me ajudar, pode doar sangue também. Legal. Pode doar plaquetas, que ele precisa muito, todos os dias. Todo dia tem que tomar, tipo a transfusão. Todo dia tem que tomar sangue, tem que tomar plaquetas. Qual o sangue dele? A positivo. A positivo. A positivo. Mas você não sendo A positivo, vai lá que o EMOP troca. Troca, justamente. Fica o seu sangue de outra nomenclatura e dá o A positivo pra ele. E dá o A positivo pra ele. Ó, Joaquim, você vem a primeira vez aqui no Cidade Viva, a gente vai continuar com você junto, essa história, essa batalha. Mesmo que vocês não puderem vir, porque tem que ficar sempre no hospital, manda uma notinha aqui, eu, Andréa, a gente anuncia e tudo mais, tá bom? Eu espero que isso não pare por aqui, entendeu? Porque assim como tem eu precisando, tem muitas outras pessoas precisando também, Lécio. Que se falem isso todo dia, que se peçam isso todo dia. Que salva a vida. Que salva a vida das pessoas, entendeu? Valeu. É tão assim, não sei nem como dizer, as pessoas falam tão pouco sobre isso. E quando a gente fala em medula óssea... Só sente na pele quando passa, não é isso? Quando passa, é. Quando a gente tá passando é o que a gente sente. Quando a gente fala e pede pra uma pessoa pra que seja um doador, ele diz assim na cara da gente, não, não posso. Não posso... Você é amigo do meu amigo, filho lá da Helena Rio, você pode passar todos os dados pra ele, você pode passar direto pra Andréa, que é a nossa produtora ali, tá parecendo a Manalese, cortou o cabelo. Mas aí então, entre em contato com a gente sempre, tá bom? Tá certo. Eu faço questão de ficar sempre divulgando, tentando encontrar uma pessoa. Que hoje a pessoa pode estar assistindo, amanhã pode estar assistindo, aí vai lá e faz essa doação, tá bom? Justamente. Valeu, Joaquim. Obrigado por tua presença. Muito obrigado e Deus vai curar ele. Com certeza. Tenho fé em Deus que ele vai curar ele. Vai sair de lá comigo. Sorte, ele é jovem, ele consegue.